Com cânticos era recebida a procissão São nove dias de programação do 26º Festejo de São Judas Tadeu Na comunidade de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Ponte Na noite, missa, louvor, adoração e milagres Teve uma senhora que fez um depoimento aqui de uma graça recebida Ela estava com câncer no seio e está curada Os médicos atestaram que ela está curada Não por remédio da farmácia, sim por um milagre Este já é o quinto dia do Festejo de São Judas Tadeu O objetivo dos fiéis é espalhar a mesma caridade do santo Doando amor, alegria e muita gratidão ao próximo Há mais de dez anos, Francisca é devota de São Judas Tadeu Emocionada, ela afirma não perder um festejo Vida transformada Porque São Judas é assim poderoso, né? E quem tem fé pode pedir a graça que junto a Jesus ele concede com certeza Momento oportuno para os grupos da igreja que trabalham em prol da evangelização A gente vê que várias crianças, às vezes não tem para onde ir Ficam na rua, aí a gente dá uma oportunidade para elas irem para a igreja Aí a gente faz brincadeiras, lê a bíblia E costuma fazer missões como para arrecadar roupas, alimentos para as pessoas que estão precisando O Padre Beto atualmente é reitor do Seminário Maior São José em São Luís Ele já foi paroco da comunidade e é recebido com abraços pelos fiéis E ressalta, voltar a Caxias é sempre gratificante Como é importante reencontrar o nosso povo, sentir a alegria Saber que tem toda uma comunidade rezando pela gente, pela nossa missão E também é inesquecível fazer desta oração, da nossa oração diária também Trazer para esta oração a vida, o testemunho, o amor desse povo É gratificante